E aí, pessoal, beleza? Aqui em Fala Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Life in Darkness, aqui no Terraria 1.4, no modo Master Mode. Mas engraçado que eu falando assim, nem parece que eu passei quase um mês sem gravar um vídeo pra vocês, mas atualmente eu fiz uma enquete lá na comunidade, pra você que não tá ligado, fique atento na comunidade aqui do canal, porque eu sempre, geralmente eu passo alguma informação, faço alguma pergunta lá, e dessa vez eu perguntei a vocês se eu deveria dar aquela pequena adiantada pro Hard Mode, ou se eu deveria simplesmente continuar caminhando do jeito que eu acho que é viável, entre aspas. Ah, sim, certo que eu também não tô tão longe do Hard Mode, mas beleza. E vocês voltaram que não precisava correr, não tinha precisão de correr agora, então eu vou continuar caminhando normalmente pra o Hard Mode, em vez de ter que correr pra lá. E bem, como eu já não preciso correr, eu quero colocar mais um troféu aqui nessas linhas, né, eu tenho que colocar mais um, e o troféu de hoje vai para o Devorador de Mundos, provavelmente eu acho que vou colocar ele aqui, ó. Não, eu vou colocar ele perto do Brian, é esse aqui, vai deixar perto do Brian. Pronto, aí Brian, fica esperto. Então hoje eu vou farmar a boss, já que eu não preciso correr. Mas antes de ir pra lá, eu acho que eu tenho que dar uma olhada em alguma coisa aqui que eu não tô lembrado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma averiguada como é que tá funcionando as áreas aqui. Não, eu ainda vou ter que passar um tempo a mais aqui pra poder crescer a jungle aqui pra baixo, e colocar os outros biomas depois. Se eu precisar colocar um pouco mais de jungle, vai ficar de boa também, não tem tanta precisão de arrumar isso agora, não. Tô presente aqui num novo mundo, o mundo que eu utilizei pra poder pegar a garrafa. A garrafa na verdade não, eu utilizei esse mundo aqui pra poder pegar botas d'água, né? Eu sei que eu tenho a corrupção por aqui. Achei. Eu vou utilizar ela pra poder farmar o cogumelo da corrupção, e também alguns itens aqui que me dão a possibilidade de fazer spawn do boss. Eu vou passar um bom tempo aqui, tá ligado? Pra poder farmar esses itens, e tentar fazer uma arena suspensa dessa vez. Eu vou tentar fazer aqui em cima, tá ligado? Só colocar aqui algumas plataformas, algo que seja o suficiente pra poder só esquivar mesmo. E farmar muitos desses bichos aqui, ó. Só tem que dropar carne podre, né? Não pode esquecer. Então beleza, depois de farmar pra cacete aqui. Já passaram um dia e tantos, na verdade. Já tem um bom tempo desde que eu comecei o vídeo até agora. Tanto que minha voz já até mudou um pouco da tonalidade. Eu tô gravando isso aqui de manhã, tá ligado? Só pra ver se eu consigo adiantar um pouco mais do farm. Ou pelo menos se caso eu precisar, né? Bem, como é que eu vou fazer essas paradas aqui? Todo mundo já viu o confronto contra o boss. Como é? Então já vou começar de forma acelerada. Porque isso aqui é um pouco repetitivo. E tem que estar mostrando isso daqui de forma completa. É um pouco chato pra mim. Então, na hora de editar é chato pra mim. Que eu vou ter que ficar vendo aquela cena toda de novo, meu boy. Meu Deus do céu. Então, vou fazer o quê? Eu já tô aqui com os spawners feitos, né? Que eu adiantei bastante coisa. Fiz uns 14 que deu pra fazer até o momento. Não tá aparecendo muito cogumelo. Então, demora pra fazer. Eu tenho mais carne podre do que cogumelo pra poder fazer o pó infame, né? Esse daqui. Esse conjunto completo aqui eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Porque ele é muito chato de dropar. Então, se dropar e eu acabar pegando, peguei. Mas se eu matar o boss aqui e não dropar, eu não vou pegar. Ela dropou uma moeda de ouro. Ah tá, foi uma pink que caiu aqui. Eu vou pegar só as poções aqui e deixar na mão. Só pelo fato de eu achar que pode dar errado. Eu acho que aqui pode ser o suficiente. Caso eu precise, eu venha tomar alguma dessas. O que que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou estar utilizando equipamento mágico. Junto com, sei lá, equipamento melee. Provavelmente, isso aqui, não sei. Eu não sei. Eu vou testar as coisas. Se der errado, eu vou mudar pro ranged. Aí eu vou lá no meu mapa e pego o meu equipamento ranged. E se der errado, se der certo, eu vou continuar com esse daqui mesmo. Vai depender de quanto tempo eu vou passar aqui. Então, eu vou lá começar pra ver no que dá. Toma, nu! Toma, nu! Eu tô maluco? Provavelmente eu tô. Oh, Terrania, me explica uma coisa. Eu, digamos, eu fiquei um dia inteiro farmando. Eu achei que, né? O Brafico Tulio não foi tão fácil. Não foi tão fácil. O Iofo Tulio eu tive que enfrentar mais de duas vezes. Sem contar as vezes principais, né? Que eu tive que enfrentar na série. Mas o do Brafico Tulio foi o que mais demorou até o momento. E tu veio com essa palhaçada de me entregar no primeiro que eu consigo matar. Eu não vou reclamar, não. Vou levar pra casa. Que decepção, rapaziada. Que decepção. Quando eu penso que o Terraria vai me dar aquela trollada. Aí ela fala, não, hoje não tem troll, não. Aí eu falo, beleza, então, né? Obrigado. Porque você não falou antes. Eu teria só feito um spawn, né? Em vez de 30. Deixa eu ir. What the fuck? Equipar. Ah lá, eu consegui o patch dele. Ah, beleza, jogo. Beleza. Obrigado. Eu fico emocionado com um bagulho desse. O jogo me deu até o patch do bicho, velho. Deixa eu só guardar ele aqui. Eu fiquei olhando. Eu falei, ué, eu pensei que era geóide, mas não. Não é um geóide. É algo melhor que um geóide. Tá na hora da brincadeira. Colocar o troféu no lugar dele. Que é perto do Brian of Cthulhu. Tá aqui. Troféu do Devorador de Mundos. Tá no seu lugar agora. Se eu conseguir equipar. Pronto. Aí, tá equipado. Um pouco de exploração. E... Gastei um pouco do tempo pra poder conseguir isso aqui. Mas eu vou... Eu ainda pretendo ter todos os troféus, né? Pelo menos do pré-hardmode. Colocar aqui. Aí, do hardmode em si, eu já não sei onde vão ficar. Mas, pelo menos, os iniciais vão ficar nessa árvore aqui. Ou nessas árvores aqui, né? Pelo menos o que eu tentei fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho